Gravando, voltando aqui ao Max Payne Capítulo 2 Eu não consegui instalar a tradução não, então vai a versão legendar What the hell What the hell Já chego matando aqui esses filhos da puta Um joguinho violento, gente Não é esporte não, galera Isso aqui é malvadeza Mata o bichinho, ó, tadinho Será que eu vou fazer isso contra a pessoa Porque eu sou uma pessoa que está jogando um joguinho violento Jack Lepino, agora isso é espúdio Jack Lepino, sim, espúdio Mas também é como o conto de falha está crescendo Vou salvar aqui, vai cruz E começa a mongular Explodindo alguma coisa aqui, né Cara, tem muitos anos que eu não jogo esse jogo Eu joguei esse jogo em 2007, cara Por 12 anos atrás Nunca mais joguei Eu joguei o Max Payne em 2008 Hold on, né Give me a detonator What are you talking about? A detonator I thought you'd bring it You were supposed to bring it Yeah, right The door had been welded shut ages ago And the bomb was missing a detonator Engraçado Engraçado Aquele vídeo Aquele 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 Ah, estão soltando o banco Vamos entrar Vamos entrar Aquele Aquele Tchau! Tchau! Quem do diabo é isso? Estar colocado na cena de um roubo de bancos não teria tido as odds em meu favor. Quando você tem água, sempre água, tá? Os roubo de bancos deixaram suas ferramentas na mesa. Dizendo por os detonadores, os crooks já trouxeram enough explosões para enviar a Lady Liberty em sua ordem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ué! Ah, porra... Hold it! Max! Jesus, you almost gave me a heart attack! I nearly shot you! Alex, I'm glad to see you. What the hell's going on? There are more corpses here than at the city morgue! It's an armed robbery. A tunnel dropped straight to the Roscoe bank vault through the old station wall. Is this white? This is a Lupino's gig? This is Lupino's doing? Lupino's men? Really? You sure know how to take a place. Can you get through? No, it's locked. We gotta get out of here. If it's Lupino, it's... Alex? No! Alex! There was nothing I could do. He was dead. I could tell by the empty accusing stare of his eyes. Peraí, como é que faz aqui? 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 Espera aí... É que segura? Ah tá... A dois toques... O Alex me deixou relativamente seco nos últimos três anos. Agora eu não sabia como eu me senti. De alguma forma ele se sentiu em algo grande e terminou descartando os pés do Jack Lupino. Eu vou parar aqui galera, que se não o vídeo vai se enlongar muito. Vou até... Deixa eu ver... Mas...